Salve rapaziada, Léo Bianchi na área, começando mais um Dua Start aqui no UOL. Eu sou apaixonado por futebol e MMA, nossa, são os esportes que eu mais adoro, cara, eu assisto muito. Aliás, eu já trabalhei como repórter esportivo por mais de 10 anos, então eu cobri muito jogo de futebol, mas confesso que o meu esporte favorito sempre foi o MMA. Adoro assistir o UFC e tal, sou fanático, aliás, gosto do jogo do UFC, jogo um fifim ali básico, não sou bom, mas por conta desses dois esportes que eu adoro. Qual é o seu esporte favorito? E essa pergunta eu fiz para os pró-players e influenciadores, qual o seu esporte favorito? Tem muita resposta legal, esporte diferente, que a gente vai conhecer agora, logo depois de você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Start to All, tá feito? Vamos conhecer então o esporte favorito dos jogadores e influenciadores do nosso Brasil. O esporte que eu adoro hoje é o basquete. Eu sou apaixonado por basquete, eu acho que é a fórmula maravilhosa do esporte e, cara, é o que eu mais gosto de assistir. Eu gostaria muito de jogar, mas eu sou ruim, mas eu gosto. Um esporte que eu adoro, eu acho que basquete, eu gosto de jogos olímpicos também, assisto muito. Um esporte que eu adoro, eu gosto muito de natação. Natação, eu me amarro, sou louco da natação. Mano, o esporte que eu adoro, que eu amo, é o surf, tá ligado? Gosto pra caramba. Sabe pra galera do surf aí. É, o esporte que eu gosto, fica entre... fica entre não, né? Eu gosto dos dois, mas não acompanho. É skate e futebol, por exemplo. Eu já fiz os dois, mas o que eu mais acho bacana, muito brabo, é skate, tá ligado? Acho muito da hora ver o pessoal nadando skate, manobra aí os caras. O que eu acho bacana, assim, anda muito, é o Londo Oliveira. O esporte que eu adoro, qualquer competição de esporte eletrônico, eu, claro, eu sou realmente o cara que qualquer coisa que tá passando de qualquer jogo, é competição, é esporte eletrônico, tem um chat ali do lado pra acompanhar, eu tô assistindo. Mano, é... tênis. Eu acho muito foda tênis. Eu gosto, eu joguei por três anos da minha vida, na época tinha o seu índice profissional, mas nunca deu muito certo. O esporte que eu adoro é futebol, mano. Futebol, brabo, isso é melhor ainda do seu site. Um esporte que eu adoro é esporte eletrônico, porque a única coisa que eu faço é ficar sentada na frente do computador o dia inteiro. Eu já fiz, eu já participei de alguns campeonatos, assim, na época de escola, tipo, de atletismo, eu fazia... porque eu tenho 70 de altura, né, e 1,20 é de perna. Então eu fazia salto em altura, salto em distância, eu corria rústica, eu ferrei meu joelho assim, e foi assim que eu decidi ficar sentada pro resto da minha vida jogando videogame, porque o meu joelho foi destruído nessa época. Futebol. E porque futebol é top. Bater uma bolinha ali e tal, fazer aquele gol, dar aquela caneta. Mano, skate agora... Depois das Olimpíadas eu quero ver quem que não ama assistir, talvez praticar skate, mas comecei a praticar. Eu consegui, inclusive, dropar da maior rampinha que tinha no parque, tá? Fico muito medo, mas dropei e não caí. Muito bem, eram essas as perguntas. Foi, obrigado de novo. Do vôlei, joguei vôlei, acho fantástico a técnica do vôlei, o fato de você não ter contato, a satisfação que dá quando você bloqueia alguém. Definitivamente o meu esporte motor físico favorito é vôlei. Não. Nem que... Gosto muito basquete, futebol americano, mas o vôlei tá lá em cima. Opa, tênis apareceu aí, futebolzinho também, e obviamente o esporte eletrônico, que é claro que a gente ama. Se você gostou desse vídeo, não precisa nem pedir, né, família? Deixa o like e se inscreva no canal do Start Wall, compartilha esse vídeo com todo mundo, manda nos grupos pra gente levantar essa questão. Qual o esporte que você mais gosta? Você que joga videogame, é, porque não dá pra ficar só jogando, né? Você tem que fazer uma atividade física, né? Então tamo junto, até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu fui. Tchau. 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 Tchau.